Notícias Interativa. Agilidade na informação. Se você ainda não visitou o canal de notícias da Interativa no YouTube, está perdendo tempo e informação. Procure no YouTube por Notícias Interativa. Em seguida, entre em nosso canal. Depois, clique em se inscrever. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando enviarmos um vídeo. Seja e seja informado. Tenha notícias Interativa na palma da sua mão. Bom, estamos recebendo aqui o Tenente Coronel Jean Carlos para falar sobre uma ocorrência que aconteceu no município de Cocalinho, quando uma vítima foi abordada num estabelecimento comercial por alguns indivíduos na tentativa de assalto. Na verdade, houve o assalto, fora agindo do local e a Polícia Militar foi acionada pela vítima, registrando o BO. Primeiramente, bom dia, Tenente Coronel Jean Carlos. E como é que aconteceu aí? Como é que você pode trazer para a gente essa informação, se é realmente o decorrer da ocorrência da Polícia Militar? Bom dia, bom dia aos nossos telespectadores aqui da nossa rádio interativa. Realmente, ocorreu uma ocorrência de roubo no município de Cocalinho, na madrugada de sexta-feira, onde indivíduos de uma organização criminosa, ligados a uma organização criminosa, acabaram roubando um cidadão, levando o seu celular. Esse assalto, inicialmente, ocorreu com arma branca. Essa pessoa vítima, ela foi violentada fisicamente, psicologicamente e ameaçada, se caso levasse a situação ao conhecimento da Polícia Militar, que seria morta. Mas o cidadão, mesmo assim, mesmo mediante a todas essas ameaças, levou a informação à Polícia Militar. Já na sexta pela manhã, a Polícia Militar iniciou essas diligências em busca desses assaltantes, onde chegamos a uma residência. Nessa residência, haviam três pessoas, duas foram presas já inicialmente e uma fugiu. Essa pessoa que fugiu, ela estava portando, estava com uma arma em mãos e acabou efetuando disparos contra a Polícia Militar. Fizemos um plano rápido, plano de chamada, para que tivéssemos apoio de mais policiais para realizarmos o cerco, já que esse indivíduo estava armado. Foi realizado o cerco em uma outra residência, onde nessa residência ocorreu a troca de tiros. O indivíduo atirou contra a Polícia Militar, a Polícia Militar revidou os disparos. Esse indivíduo acabou sendo alvejado, foi levado para o hospital e veio a óbito no hospital. Coronel, quantas pessoas estavam envolvidas no total desse assalto aí, que resumiu, acabando, o assaltante vinha a óbito? As informações iniciais, que eram por cerca de seis ou sete pessoas, mas nós conseguimos a prisão de duas pessoas, a terceira pessoa veio a óbito no hospital, foram recuperados o celular que foi roubado e apreendido a arma que o criminoso utilizou para efetuar os disparos contra a Polícia Militar. A Polícia Militar, em uma ação muito rápida, atendendo aí ao cidadão após dar a entrada aí no BRU na delegacia da Polícia, já fez as diligências e me parece que há menores envolvidos nesse assalto. Sim, há dois menores. Essa terceira pessoa que veio a falecer já foi identificada. As medidas preliminares de Polícia Judiciária Militar que cabem à investigação dessa ocorrência policial militar, elas já foram tomadas. O relatório inicial já foi realizado pelo Tenente William. A perícia já foi realizada. As perícias secundárias já foram solicitadas. As armas dos policiais militares que estão envolvidos nessa ocorrência já foram apreendidas e já foi instaurado o pertinente inquérito policial militar que é para apurar a ação, a conduta dos policiais militares nessa ocorrência que levou à morte. Cabe aqui frisar às pessoas que isso é um procedimento normal, comum, que envolve a nossa instituição, os nossos policiais militares, a legislação brasileira em fatos dessa natureza. E o detalhe é o seguinte, a polícia apenas respondeu ao assaltante que com a presença da Polícia Militar na residência que ele estava e uma outra pessoa, como você relatou, ele revidou. E a Polícia Militar também fazendo o seu trabalho de proteger a sociedade. Realmente, nós da Polícia Militar, nós fazemos essas ações cotidianas onde o juramento que todo policial militar fez quando ingressou nessa carreira de policial militar é defender a sociedade com risco da própria vida. E essa é uma verdade que nós da Polícia Militar vivenciamos diariamente e que cada policial militar busca dentro de si e que com toda certeza isso aflora nesses momentos de tensão. O trabalho da Polícia Militar, na priori, é prender a pessoa sem ter que usar uma força maior, né, Coronel? Sim, realmente gostaríamos que todas as ocorrências fossem resolvidas com a presença policial militar. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. E aí, quando a situação chega a esse ponto crítico, os nossos policiais militares estão preparados para defender a sociedade mesmo com risco da própria vida. Em relação aí à população de Colcalinho, precisando da Polícia Militar, é só buscar o apoio? É só buscar o apoio, né? Temos ali o núcleo da Polícia Militar, comandado pelo terceiro sargento Miranda, e com policiais militares honrados, bravos, que realmente nos dão orgulho de trabalhar ali pelaquela comunidade, por aqueles cidadãos. Como é que a Polícia Militar vê aí a entrada de uma suposta facção dentro do pequeno município de Colcalinho? O município de Colcalinho tem algumas características peculiares. Ele é um município de fronteira com o estado de Goiás. Então, naquela cidade ali, transitam muitas pessoas de Mato Grosso e do estado de Goiás. E, assim, para nós, estamos sempre vigilantes, atentos, monitorando essas pessoas, essas organizações que por ali habitam, mas que a Polícia Militar e o sistema de segurança não se deixam criar, né? Ganhar asas ou mesmo afrontar a sociedade. A Polícia Militar, com toda certeza, garante a segurança pública do município de Colcalinho e de todo o estado de Mato Grosso. Existe um telefone para a pessoa fazer alguma denúncia, que muitas vezes vê alguma coisa, sabe de alguma coisa e tem medo de se identificar? Pode ser uma ligação anônima? Como é que é esse trabalho da Polícia Militar com a sociedade? O trabalho é um trabalho muito democrático, né? As pessoas podem estar entrando em contato aí pelas redes sociais, pelos telefones que são fornecidos pela Polícia Militar. Existem telefones específicos em cada cidade, em Colcalinho também os tem. E se a pessoa pode estar realizando essas denúncias de forma anônima por essas redes sociais, por esses telefones, ou mesmo buscando ir lá ao núcleo de Polícia Militar, que com certeza será bem recebida e as informações passadas serão tratadas com o maior sigilo e profissionalismo possível. Quer saber tudo o que rola na região?